Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é dia 25 de março. Celebramos a solenidade da anunciação do Senhor. Neste dia nós podemos dizer que exatamente daqui nove meses vamos celebrar o Natal. O anjo Gabriel, capítulo 1, versículos de 26 a 38 do Evangelho de São Lucas, aparece a Nossa Senhora e diz que ela conceberá e dará luz ao Salvador. Muito me entristece quando algumas pessoas, até cristãs, algumas pessoas que dizem amar, adorar, venerar e ter Jesus como seu Salvador, humilhar e diminuir Nossa Senhora. Alguns dizem que Nossa Senhora é uma pessoa comum, que Nossa Senhora é como as outras mulheres. Mas nós que somos cristãos sabemos que nos momentos mais importantes da história da salvação, nos três mistérios mais importantes do cristianismo, Maria estava presente. Na anunciação, quando Deus se fez homem, Maria estava presente porque ela era mãe. No mistério pascal, praticamente quando todos abandonaram Jesus na cruz, Maria estava presente do lado do seu filho. Em Pentecostes, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, Maria Santíssima, que já tinha o Espírito Santo, ela estava presente entre eles. Nos momentos mais importantes da história da humanidade, apenas uma pessoa esteve presente. Não foram nenhum dos apóstolos, nem José, foi Maria Santíssima. Que mulher na face da terra pode dizer que Jesus é seu filho? Que mulher pode chamar Jesus de filho? Nenhuma. Maria é diferente. No evangelho de hoje, nós vamos perceber o anjo dizendo a Nossa Senhora, mulher, você terá um filho sem a participação de um homem, que será obra do Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento, Deus também pediu para aquele que era considerado o pai da fé, acreditar que ele teria um filho na velhice. Acreditar que foi pedido a Abraão para acreditar que ele teria um filho na velhice era algo muito estranho. Porém, o que foi pedido a Nossa Senhora era algo impossível. Se Abraão é o pai da fé, nós podemos dizer também que Maria Santíssima é a mãe da fé. Principalmente a vocês que são mulheres, em um mundo onde nós estamos tão carentes de referências, em um mundo onde as mulheres defendem tantos seus direitos e devem defender, porém, em um mundo onde as mulheres querem ser como os homens, as mulheres estão perdendo a sua fé e imilidade, a sua sensibilidade. Queridas mulheres, sejam como Nossa Senhora. Uma mulher não pode perder a sua fé. Uma mulher sem fé, uma mulher sem intimidade com Deus, é uma mulher sem rumo, é uma mulher que perde aquilo que ela tem de mais belo, aquilo que ela tem de mais rico. Nós podemos perceber as crises, ou a crise que existe em muitas famílias. A crise de falta de referências. Quantos filhos que crescem sem encontrar referência no seu pai e na sua mãe? Nós podemos encontrar numa casa um homem bêbado, alcoólatra, um homem adúltero, um homem sem nenhum princípio, um homem sem nenhum valor. Quando esta casa tem uma mulher de fé, uma mulher forte, uma mulher equilibrada, essa casa fica em pé. Porém, uma casa que tem uma mulher desequilibrada, uma casa que tem uma mulher sem fé, uma casa que tem uma mulher sem princípios, essa casa já está destruída. Eu penso que a salvação da humanidade vai passar pela volta das mulheres a terem fé. Queridas mulheres, sejam como a Nossa Senhora. Nossa Senhora não é comum, porque Deus não escolhe qualquer coisa, Deus não escolhe qualquer um. Desrespeitar Nossa Senhora é desrespeitar o próprio Cristo. Apenas Nossa Senhora teve a possibilidade de dizer a Jesus, Tu és o meu Filho. Dizer Filho. Nós não podemos dizer isso. Você que é mulher também não pode dizer isso. Queridas mulheres, que Nossa Senhora seja a força, que Nossa Senhora seja a inspiração para a vida de cada uma de vocês. No fim desse vídeo de hoje, o Padre vai apresentar a vocês uma canção, uma canção que muito tocou o meu coração, uma canção que diz que perfeito é quem criou Maria. Ouça essa canção, reze com essa missa, e não deixe que ninguém mexa, que ninguém faça você ter dúvida da importância de Nossa Senhora na sua vida. Ninguém ganha se afastando de Nossa Senhora. Não conhece o filho nenhum que fica feliz quando alguém abandona, humilha e rejeita a sua mãe. Jesus também não seria. Alguns diziam, nós não precisamos de Maria, nós vamos diretamente a Deus. Jesus tratou Maria como uma mulher comum. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Se o próprio Cristo, que é Deus, disse que nós devemos honrar pai e mãe, como que Ele não honrou a sua mãe? Isso é um absurdo. Ame, venere, Nossa Senhora. Ela é sua mãe, ela é minha mãe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima, Nossa Senhora da China, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, que desça sobre cada um de nós, principalmente a vocês mulheres, e permaneça para sempre. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se um dia o anjo declarou que tu era cheia de Deus, Agora penso quem sou eu, para não te dizer também. Cheia de graça, oh mãe, cheia de graça, oh mãe, cheia de graça, oh mãe, agraciada. Se a palavra ensinou e todos hão de concordar e as gerações te proclamar, Agora eu também direi. Tu és bendita, oh mãe, tu és bendita, oh mãe, bem-aventurada. Surgiu um grande sinal no céu, Uma mulher revestida de sol, A lua debaixo de seus pés, E na cabeça uma coroa Não há com o que se comparar Perfeito é quem te criou Seu Criador te coroou Te coroamos, oh mãe Te coroamos, oh mãe Te coroamos, oh mãe Te coroamos, oh mãe Nossa rainha Te coroamos, oh mãe Te coroamos, oh mãe Te coroamos, oh mãe Nossa rainha Te coroamos, ohlli Que a família A unh da Te coroamos, oh mãe Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa Rainha, te coroamos, oh Mãe, te coroamos, oh Mãe. Tchau.